Olá! Você já parou para pensar por que nós temos tanta dificuldade de viver na plenitude a Palavra de Deus? Quais são os nossos impedimentos, as barreiras que nós encontramos? Quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, os primeiros capítulos lá da criação, quando Deus havia já criado Adão e Eva, colocou-os dentro de um jardim, nós vemos que Deus projetou o homem para viver uma vida na perfeição. Só que o pecado entra no homem através de Adão e a partir daí nós não temos apenas Satanás como nosso inimigo, mas nós temos também a nossa própria carne como nossa inimiga. E isso nos faz relutar em algumas escolhas, decisões, de vivermos aquilo que a Palavra de Deus tem proposto para cada um de nós. No momento que nós estamos vivendo, nós precisamos de tanta decisão a tomar que nós temos diante de nós, nós precisamos ter mais iniciativas, mas às vezes o nosso coração nos confunde, às vezes nós brigamos com o nosso próprio coração e para não nos darmos como satisfeitos, nós também brigamos até mesmo com Deus. É assim com você também? Mas a Palavra de Deus na Engálatas, capítulo 5, lá nos versos 16 e 17, fala que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Sabe, Deus não nos deu o seu Espírito e a sua Palavra para sermos guiados por nós mesmos. A Palavra é para ser vivida, a Palavra é para ser aprendida, é para ser levada diariamente no nosso coração e nas nossas escolhas, na prática do dia a dia. Mas infelizmente, nós ainda somos muito levados pelas emoções. E fique tranquilo, nós seremos, nós continuaremos sendo levados pelas nossas emoções, porque somos seres humanos, somos naturais, nós somos espírito, nós somos alma e nós somos também corpo. A Bíblia nos ensina a temer a Deus, mas ela nos ensina a tomar a Palavra de Deus como um mandamento para a nossa vida. Então, saiba de uma coisa, a Palavra, saiba não, eu quero te lembrar, a Palavra de Deus, ela é para ser conhecida por todos nós, mas ela também é para ser vivida, porque só a partir do momento que nós vivemos a Palavra, nós podemos ensiná-la com muita legalidade. Sabe, a Palavra, ela deve ser a base para a nossa vida e para todas as escolhas, todas as decisões na nossa vida. Deus, Ele é imutável. A Palavra de Deus, ela é imutável. Sabe, nela tem todas as respostas que eu e você, nós precisamos. Então, o que significa isso? Significa que é nela que nós vamos encontrar todas as respostas que nós precisamos. Talvez você está vivendo um dia de grandes questionamentos, de que você precisa de ter uma tomada de decisão em alguma coisa da sua vida. E eu te incentivo, volte-se para Deus, volte para a Palavra. Não se permita ser guiado pelo seu coração. Sabe por quê? Porque Deus tem o melhor para você. A Palavra de Deus, ela tem as respostas que você precisa. Então, eu te incentivo, busque no Senhor e viva o melhor de Deus para você e também para toda a sua família. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Tchau, tchau.